No relato bíblico da criação, quando Deus foi fazer os seres vivos, Ele disse para as águas, encham-se, e elas se encheu de peixes. Quando Ele foi criar os animais terrestres, Ele falou com a terra, e a terra produziu os animais terrestres. Quando Ele foi criar o ser humano, Ele não falou nem para as águas, e nem falou com a terra, Ele falou consigo mesmo. Pai, Filho e Espírito disseram, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando nós tiramos os peixes das águas, em poucos minutos eles morrem. Quando nós botamos os animais terrestres dentro das águas, eles também não conseguem mais respirar. Quando nós nos distanciamos do Criador, quando nos desviamos dEle, quando nos afastamos de Deus, nós também morremos, a nossa alma desfalece. Por isso hoje, nós precisamos entender aquilo que Alejandro Moulhon disse há muito tempo, que nós viemos das mãos do Criador, longe dEle, separado dEle, nós não somos nada. Hoje é o dia de você voltar para Deus. Hoje é o dia de você voltar para casa. Não adie o seu retorno para Cristo. Ele está esperando por você.